Tô tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui a toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Viga comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te mostrar Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas só bem quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver pra dia O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vagia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto